Tudo bom, pessoal? Quando a coisa é certa, é certa. Quando a coisa não é certa, a gente precisa trazer aqui também informação. Ontem eu estava assistindo um vídeo do Pablo Farias, corretor na Flórida, muitos de vocês devem conhecer. E ele falou uma coisa ali que eu achei meio esquisita. E eu quero comentar isso aqui com vocês. Eu vou colocar aqui um trecho da entrevista que o Pablo deu para o canal FellasCast. Vou deixar para vocês também o link do vídeo aqui na descrição para que vocês possam conferir lá a entrevista inteira. E eu vou colocar aqui um trechinho do que ele falou e eu quero comentar sobre isso com vocês. Vamos lá. Esse país, cara, as oportunidades que se tem aqui, em uma dessas questões, teu filho vai estudar com um pai que dá uma Ferrari para ele e vai estudar com outro que vai de bicicleta para a escola. O seu filho não vai ser criado em uma bolha. E aí eu vejo brasileiros chegando aqui querendo colocar filhos só na escola particular. Não, acho que é bom essa interação de todas as classes. Seu filho crescer com gente que tem muito e gente que não tem tanto, mas eles convivem, eles conseguem falar a mesma língua. Então, como vocês viram aqui, o Pablo falou ali que o seu filho vai estudar na escola onde um pai vai dar para ele uma Ferrari. Pablão, o que é isso? É Sugar Daddy que tem nas escolas aqui dos Estados Unidos? Daí de Orlando aqui? Não tem essas coisas, não. Mas, gente, eu quis fazer essa brincadeira aqui com vocês. todo mundo sabe que o Pablão é meu amigo, meu irmão do coração. Um cara que eu gosto muito, conheço há muitos anos, tenho uma admiração imensa pelo Pablão. Já falei isso para vocês aqui. Quis fazer essa brincadeira com o que o Pablo falou, porque eu tenho certeza que ele quis dizer que ele vai estudar na escola onde os pais dos colegas dos seus filhos podem dar para ele uma Ferrari. Isso realmente acontece. eu já contei isso aqui para vocês e eu quero falar justamente sobre esse assunto que eu acho que é muito importante para vocês entenderem e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de valores aqui para os filhos que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Quero já aproveitar também e dizer para vocês que eu vou deixar aqui também no link da descrição o link para o navio, o cruzeiro que nós vamos fazer em dezembro agora desse ano. Vou deixar aqui o link já para vocês, para vocês se olharem, verem preços já comprarem a cabine de vocês já reservarem a cabine de vocês o link do Pablo que é o que eu vou deixar aqui ele está dando um desconto para quem for lá se fazer a reserva. Eu vou estar lá o Pablo vai estar lá e vão ter diversos outras pessoas ali coadjuvantes como o cantor Daniel Bruno Imarroni lembra? Eu dormi na praça lembra? Aquela música antiga é pra caramba super legal vai ter um monte de gente ali mas são coadjuvantes porque a palestra vai ser eu até estou brincando com o Pablo que vai ser o barcão do Pablão não vai ser o navio do Daniel que é o Daniel Cantor vai ser o barcão do Pablão porque realmente essa palestra vai ser muito legal o Pablo está chamando gente muito bacana para fazer essa palestra lá e a gente vai acabar ficando ali alguns dias entre amigos então a gente vai acabar se encontrando muitas vezes debatendo conhecendo trocando experiência eu acho que vai ser uma coisa muito divertida para vocês meu filho Rafa vai também o Humberto Betão filho do Pablo vai também porque eu já estou fazendo pressão para ele ir também porque aí vai ser também ali um momento bacana para todos se divertirem em um ambiente bem familiar bem legal então vou deixar aqui embaixo para vocês vamos falar sobre essa questão de escola que o Pablão tocou ali que eu acho que é muito importante e aí eu vou falar para vocês vou contar para vocês aqui uma história pessoal já contei isso para algumas pessoas quando eu resolvi a principal razão que fez eu sair de Miami e eu morei muito tempo ali em Aventura muitos anos mesmo depois eu estava meio cansado ali daquela comunidade ali que realmente tinha muito brasileiro em volta e começou a me incomodar quando as pessoas começaram a bater na porta da minha casa de sábado e de domingo falando eu moro ali naquela casa ali dentro do mesmo condomínio eu tenho uma dúvida aqui será que você não pode ajudar porque um amigo meu está querendo vir para os Estados Unidos e muitas vezes eu ali com amigos ou fazendo churrasco ou alguma coisa eu era abordado para que as pessoas me perguntassem coisas e aquilo começou a me incomodar porque a comunidade brasileira ali é muito grande então eu resolvi sair de Aventura e fui morar em Bay Harbor que é uma ilha atrás do shopping em Bal Harbor fiquei morando ali por dois anos e pouco quase três anos é bem mais reservado bem bem mais reservado mas mesmo assim você vai em alguns lugares e acaba encontrando as pessoas você vai num restaurante meu pai até brinca comigo meu pai meu filho até brinca comigo que ele fala pô pai vamos num restaurante brasileiro aí ele já começa ô doutor deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor deixa eu perguntar um negocinho aqui para o senhor deixa eu tirar uma dúvida você está almoçando ali a pessoa vem te cumprimentar eu fico muito feliz mas falar de trabalho comigo nesses horários incomoda principalmente se isso é reiterado com muita frequência isso incomoda eu adoro que as pessoas venham me cumprimentar gosto muito tento ser extremamente acessível para todo mundo brinco com todo mundo é muito gostoso é muito legal mas a pessoa te abordar no momento em que você está com a sua família para falar de trabalho não quer sentar na mesa senta vamos tomar um negócio junto vamos almoçar junto vamos brincar vamos dar risada mas não para falar de trabalho e aquilo estava me incomodando mas chegou um momento em que meu filho estava ali e Bay Harbor ali é uma área onde tem um pessoal de um nível um pouquinho médio alto ali e eu comecei a ver muitas pessoas que iam levar os filhos na escola a gente morava bem perto da escola tipo uma quadra e meia da escola do Rafa e as pessoas iam levar os filhos ali às vezes de Rolls Royce de Ferrari de carrões e óbvio que eu gosto de carro acho super legal mas uma das coisas que eu sempre me questiono é como o meu filho está enxergando isso será que eu não me incomodo do meu filho ter um carro mega top plus blaster desde que ele saiba o valor não só o valor financeiro mas o valor interno daquilo o que aquilo ali representa o que aquilo ali representou o quanto eu tive que trabalhar o quanto ele teve que trabalhar o quanto ele teve que dar em troca para aquilo acontecer e principalmente eu falo sempre isso para ele a gratidão a Deus porque é muito fácil as pessoas dizerem eu trabalhei eu ralei principalmente se a pessoa tem um pouco mais de vaidade ela vai dizer isso é mérito meu eu tenho certeza que é mérito seu porque senão não teria acontecido mas se Deus não tivesse predestinado isso e permitido isso na sua vida não aconteceria então eu sempre falo isso para o Rafa primeiro de tudo você tem que agradecer a Deus pela bênção que ele está te dando pela oportunidade que ele está te dando porque existem oito bilhões de pessoas no mundo e ele poderia dar essa mesma oportunidade para qualquer outra pessoa então você não você não tem que se sentir melhor você tem que se sentir grato por aquilo que você está recebendo e segundo você tem que dar a si mesmo o mérito por ter trabalhado e conquistado aquilo então esses valores são coisas muito 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 que eu trago muito dentro de mim porque foram valores que meu pai sempre fez questão que a gente tivesse e quando o Rafa chegou um dia em casa e falou assim poxa pai um amigo meu comprou um Rolls Royce por que a gente não compra um eu percebi que naquilo naquela frase dele não era só a questão de poxa eu quero um Rolls Royce também porque eu achei bonito o carro porque eu achei legal não parecia que comprar um Rolls Royce era só a gente ir até a concessionária e sair dali andando com ele e aquilo foi uma coisa que me fez pensar muito sobre as amizades que meu filho tinha ali naquela região e e se aquilo era aquele tipo de valor que eu queria pra ele com 12 anos de idade né que é exatamente aquela aquele momento da pré-adolescência onde muitos questionamentos aparecem muitos questionamentos estavam começando a aparecer e é onde ele começa ali a andar na linha entre a formação do caráter dele foi aí que eu comecei a me questionar né se se era ali mesmo que eu queria que meu filho crescesse né se era naquela naquela região mesmo que eu queria que ele crescesse e aí eu comecei a pensar em diversas coisas né não vou sair daqui vou pra pra Weston Weston que é um lugar super bacana tem também um pessoal de um nível bacana ali mas ele vai ter contato com pessoas mais ricas menos ricas que foi justamente o que o Pablão citou no vídeo dele né e que eu acho que são coisas extremamente extremamente importantes na criação de uma pessoa ela ter ali os valores de enxergar que algumas pessoas não tem os mesmos privilégios que ela não tem a mesma a mesma oportunidade que ela mas que essas pessoas estão ali no mundo e são pessoas que vão fazer parte da vida delas como melhores amigos como namorada ou como o que for essas pessoas são os valores dessa pessoa são o que realmente importam e não a capacidade financeira dela né então isso eu acho muito legal nesse país que como o Pablão citou ali são os valores que os nossos filhos acabam tendo a oportunidade de aprender a oportunidade de conviver ver pessoas que eu o Rafa estudou numa escola ali em Aventura na verdade ela ficava em Hojos né e Aventura é do outro lado da avenida mas a escola ficava em Hojos e tinha duas duas pessoas na sala do meu filho ele tinha ali seis anos cinco, seis anos duas pessoas as meninas moravam no carro os pais moravam dentro de uma vanzinha que ficava parada na rua porque eles não tinham grana pra fazer e muitas vezes até os outros pais ali faziam vaquinha pra ajudar essa família né então assim e ali tinha pessoas também que chegavam com carros muito bons e moravam em casas gigantescas então a gente acaba vendo aí realidades da vida que eu acho que é muito importante e eu quis sair uma das razões pela qual eu quis sair pelas quais né uma das razões pelas quais eu quis sair ali de Bay Harbor foi justamente o a realidade na qual o Rafa tava entrando tava vendo e e muitas vezes ali tem muito russo né que que tem mansões ali principalmente ali do outro lado da Collins ali no no tanto no Beach quanto no no Jade eles tem muito dinheiro ali né e a realidade deles é outra e se seu filho crescer dentro de uma única realidade que é o que muitas vezes acaba acontecendo no Brasil ele vai ter aquele parâmetro ele vai perder outros valores que são os valores aí da própria empatia da própria de se colocar ali no lugar daquelas pessoas e muitas vezes querer ajudar ao próximo sem esperar que a coisa venha de volta então isso aqui foi muito bem colocado pelo Pablo eu acho que é uma coisa um dos pontos principais que a gente precisa prestar atenção na educação dos nossos filhos certo deixa aqui embaixo o que vocês acham disso olhem os links aqui que eu deixei pra vocês tanto a entrevista do Pablo lá nos Felascast ficou excelente sensacional assistam aqui e eu vou deixar também o link do barcão do Pablão aqui que vai ser muito legal nós vamos estar todos lá em dezembro se Deus quiser vamos aprender bastante debater bastante fazer muita palestra conversar com um monte de gente e se divertir ali também tá bom grande abraço a todos fiquem com Deus obrigado